Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o responsável, o coordenador pedagógico do site, desse nosso site, o LAC Concursos, e estou aqui para lhe apresentar a nossa proposta pedagógica para todos aqueles alunos, os nossos alunos, se Deus quiser, os futuros alunos que pretendem realizar, prestar o concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado para vocês que nós iremos fazer um supercurso online, eu disse um supercurso online, a melhor preparação do Estado você vai encontrar aqui, e eu peço para vocês um voto de confiança, eu tenho absoluta certeza que você não irá se arrepender, ok? Então vem comigo, professor, a Assembleia Legislativa tem vários cargos, sim? Então, só, só, preste atenção aqui, o nosso aqui é especificamente de nível superior, está certo? Para o cargo técnico legislativo. O nosso curso é 100% focado, super completo, vou apresentar para vocês toda a nossa proposta pedagógica desse curso, porque aqui você vai estudar com planejamento e foco, isso que faz a diferença na aprovação do aluno. Está certo? Planejamento e foco, ok? Vamos lá, vou apresentar para vocês o curso aqui. Sempre eu começo passando algumas informações importantíssimas sobre o concurso. O período de inscrição do concurso é do dia 20 do 7 até o dia 27 do 7, ou seja, 20 de julho a 27 de julho. Professor, o período é curto? Sim, o período é muito curto. 7, 8 dias de inscrição. Então, você não pode dormir no ponto. Se você quer fazer o concurso público, cara, você vai lá e já faz sua inscrição. Do dia 20 até o dia 27. Professor, a data da prova está 8 do 8 aqui. Não, não está 8, está errado. O professor vai corrigir esse cara agora aqui, olha. Ah, professor, dá um pause. Não, você fica muito metódico, cheio de cortes, não é? Eu só gosto das coisas espontâneas, sinceras. Professor, data da prova é dia 8 do 9. E aí, professor? Quero começar a estudar agora. Até o dia da prova eu consigo ficar competitivo? Eu vou bater uma real para vocês. Tem muitas pessoas que já estão estudando há algum tempo. Mas, nós temos 3 anos de internet, e eu sou professor há 14 anos. Nós desenvolvemos técnicas de ensino, de estudo, de aprendizado, aprendizado que está fazendo a diferença. Aqui, nós criamos um cara chamado personal coach. O que é o personal coach? Personal é de pessoal, coach é de treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concurso. Que resume em quê? Em você estudar no regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta a partir do dia 29 do 7. E papo reto, se você cumprir essa meta, você vai ficar muito competitivo, cara. Muito competitivo. Bacana? Ok. Quem que vai ser a banca examinadora? Agora, o IDP, a remuneração inicial desse cargo é R$ 5.034. Vamos fazer uma análise breve do edital. Sobre isso, eu quero fazer um chamamento para vocês. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho um programa de televisão, TBO, canal 8. Está certo? E na TV fechada, canal 21. Que roda todos os domingos às 17 horas e um reprise que passa às 22 horas e 45 minutos da terça-feira. E o nosso programa agora, desse domingo, dia 21, vai ser especial assembleia legislativa. Então, nesse, uma hora de programa, nós iremos falar tudo, gente. Tudo sobre o quê? Sobre o edital. Tudo não dá, porque uma hora não dá para nós. Os principais assuntos do edital, nós vamos estar comentando para vocês. Como é que deve se preparar, dicas. Então, se você quer fazer esse concurso, cara, não tem jeito não. Você tem que estar aí fazendo esse edital, tem que convidar vocês a assistirem esse nosso programa especial Assembleia Legislativa. Primeira coisa importante, que o aluno tem que saber, nós temos muitos alunos do interior, que as provas objetivas e as práticas serão realizadas na cidade de Cuiabá e Vazagrande. Está certo? Então, aqui, Cuiabá e Vazagrande serão os locais da prova. Professor, jornada de trabalho, 30 horas, meio período. Professor, isso aqui é o meu sonho de consumo, professor. Trabalhar 30 horas. É, trabalhar 30 horas aí, cara, meio período, né? Se é o seu sonho de consumo, acredite no seu sonho, cara. Mas não adianta você sonhar e você não acreditar nesse sonho, pode ser possível. Então, você tem que acreditar no seu sonho. Segundo, acreditar em você. Terceiro, correr atrás. Você pode ter certeza que a minha ajuda você vai ter. 30 horas semanais. Vamos lá, professor? Então, nós temos aqui, ó, dos cargos nível superior, né? Vou dar uma geral aqui para vocês. Quero fazer uma chamada para vocês. Esse aqui é o nosso concurso para o cargo de técnico, legislativo, nível superior. Mais, nós temos aí o curso, tá certo? De nível médio. E nós temos o curso também de administrador, um curso básico online que nós vamos oferecer. Tá certo? São sete vagas no total, duas de ampla concorrência e cinco de cadastro de reserva. Então, quem é administrador, quer concorrer a essas vagas especificamente, então, convido aí. É básico, por quê? Porque nós não temos 100% do conteúdo. Agora, esse que nós vamos apresentar agora aqui, ó, esse cargo aqui, ó, técnico legislativo, 27 vagas de ampla concorrência, 45 de cadastro de reservas, 3 de portador de necessidade e 5 de reserva de portador de necessidade, 80 vagas, tá certo? É super completo. Papo reto para vocês, cara. Uma oportunidade aqui no Mato Grosso, tá? Como essa, é difícil de acontecer, de ocorrer. Muito difícil de acontecer uma oportunidade dessa. Então, estudem, aproveitem, aproveitem. O último concurso da Assembleia, eu não lembro a data. Salvo engano, foi em 99, 2000, não tem, salvo engano, posso estar dando alguma informação, mas faz muito tempo que não tem concurso da Assembleia. Esse concurso aqui tem prazo de validade, ele pode ser prorrogado, ou seja, o futuro a Deus pertence. Às vezes você ficou lá na posição, por exemplo, 90, tá dentro do prazo de validade, você pode ser chamado. Então, não aproveitem, o futuro a Deus pertence. Você tem que fazer agora o presente. O presente, você faz, é fazendo a sua parte. Professor, quais são as regras do jogo? Da prova. Então, essa prova nós temos aqui, a P1, a P2, avaliação. Conhecimentos gerais e específicos. 30 questões de cada 60. Professor, essas são provas o quê? Eliminatórias e classificatórias. Qual que é a regra do jogo? Primeira coisa, atenção. No mínimo, 50% cada uma das provas. Isso para você ser o quê? Para você não ser eliminado. Professor, eu acertei 49% de conhecimento básico, você está fora. 50%. Concurseiro, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte, vencer o regulamento. Professor, eu venci o regulamento. Opa, então você já foi classificado. Está certo? Você já foi classificado. Aí você vai o quê? Vai se ranquear. Professor, você tem 90%. Você vai ficar na cabeça, se Deus quiser. Bacana? Vamos lá. Professor, como é que está no edital? O edital está assim, gente. Nós temos aqui as duas provas, 30 questões de cada. 30 questões de conhecimentos básicos e 30 questões de conhecimentos específicos do cargo. No nosso caso, o nosso cargo aqui é técnico legislativo, nível superior, que esse curso nós vamos atender 100%. Então, nós temos aqui língua portuguesa, noções de informática. Esses dois modos já estão completos. Só faltam a gente gravar os exercícios do banco de questões, que a gente vai falar para vocês ainda hoje, que é mais um produto do LSE Concurso, que esse produto aqui realmente deixa o aluno muito competitivo, porque aqui no LSE Concurso nós fechamos todas as fases do aprendizado do concurseiro. Nós temos aqui, primeiro, as aulas. O cara faz a aula. De professores top. Segundo, acompanhamento, metodologia, personal coach, orientação, foco, planejamento, motivação, todos os dias. E o terceiro, aplicação dos seus conhecimentos. Aplicação dos seus conhecimentos. Está certo, galera? Que é o banco de questões. Vocês vão resolver centenas de exercícios. Aí nós temos aí, a gente vai falar, história, geografia do Mato Grosso e atualidades, regimento interno, código de ética, estatuto dos servidores públicos. E nós temos a prova de quê? De conhecimentos específicos, não é isso? Que a gente subdividiu aqui em três blocos. Professor, isso aqui é o conteúdo que está no edital. Ok. E como é que será o curso do LSE Concurso? Será assim. Aqui é transparência, é papo reto. Você pode acessar o site, clicar lá, o site lseconcurso.com.br, clicar lá em cursos, e depois de curso você vai o quê? Vai achar essa página aqui, ó. Professor, eu quero saber o que tem de administração pública. Você vai clicar aqui, você vai ter todas as aulas. Está certo? Professor, aquela aula específica, o que o senhor está falando? Nós dividimos elas em três subaulas. Em administração pública, está certo? Noções de... Noções de direito administrativo, está certo? Direito administrativo. E nós temos aqui também o módulo de administração financeira e orçamentária. Está certo? Está aí para vocês aí. Vamos lá. Professor, como é que aqui no LSE Concurso? Papo reto. Não é isso? Transparência. Então, eu quero passar para vocês agora, gente, alguns recados importantíssimos como que nós iremos conduzir o nosso curso aqui. Ok. Vamos lá. Comigo. Primeira coisa. Regimento interno da Assembleia Legislativa, Resolução 677. Professor, está gravado isso aqui? Não, ainda não está gravado. O digital foi publicado ontem. Ainda não está gravado. Professor, vocês irão gravar? Sim. Quem vai gravar? Nada menos, nada mais que o super... Grande amigo, parceiro, professor, super competente, professor Marciano Xavier. Conversei com ele hoje, na hora do almoço. E ele vai gravar esse regimento interno da Assembleia Legislativa para a galera aí, dos nossos queridos alunos. Pode ter certeza. E tenho certeza que será um grande curso, cara. Um grande curso. Ele está aí, ele está preparando essas aulas aí. Dois. Professor, História de Mato Grosso. História de Mato Grosso e Geografia de Mato Grosso. Nós tomamos uma decisão muito importante aqui. E atualidades. Nós já temos essas aulas gravadas, mas nós iremos regravar todas essas aulas novamente. Todas elas, atualizar e gravar centenas de exercícios para vocês. História de Mato Grosso, inclusive, a primeira aula foi gravada hoje. Deve estar disponível para vocês. E quem vai gravar esse módulo de História de Mato Grosso é o professor Denilson, juntamente com o módulo de atualidades. Tópicos atuais. Que aqui tem três tipos de atualidades. Do Brasil, Mundo e Mato Grosso. Nós temos um produto aqui chamado LAC News. Que também já tem aulas para vocês disponíveis. Com certeza, se vocês assistirem aí todas as aulas que a gente vai disponibilizar desse nosso grande amigo aqui, professor. Deixa eu deixar vocês verem aqui. Professor Denilson, você vai sair muito bem nesse concurso, cara. Conversei com ele também agora na hora do almoço. Tivei um papo reto com ele. Ele falou, ó, Luiz, eu tenho aí 150 questões de História de Mato Grosso, de todas as bancas aí, até do CESP, que eu consegui selecionar. A minha intenção, você pode prometer para a galera que eu vou gravar, no mínimo, 100 questões no banco de questões para exercitar. Não vai ter como um aluno não acertar as questões. Quando fala assim, ele vai fechar a prova, gabaritar. Então, está em andamento essas gravações. Outro assunto aqui, ó. Professor, lá tem o Estatuto do Servidor Público Estadual. Está gravado? Não, não está gravado isso aqui. Quem que vai gravar? Olha só, nosso grande professor Bruno Martins. Já escreveu vários livros. Professor de Direito Previdenciário. Especialista no Direito Administrativo do Estado do Mato Grosso. Tenho certeza que ele vai fazer um grande curso para vocês aí, do LSE Concurso. Também já conversei com ele, com ele eu conversei no telefone, ele se comprometeu e já está feito o compromisso nosso. Isso aqui tudo, gente, é para a melhor preparação do Estado, pode ter certeza. Professor, lá naqueles conhecimentos específicos, nós temos três módulos positivos. Nós temos o módulo de Direito Administrativo, temos o módulo de Administração Financeira e Orçamentária, e nós temos o módulo de Administração Pública. Está certo? Esses três módulos aqui, a maioria das aulas é do professor Luiz Antônio. Mas está faltando uma aula ainda desse curso, está faltando aula. Por exemplo, serviços públicos, conceito, classificação, regulamentação, formas e competências de prestação e responsabilidade civil do Estado. Quem vai gravar essas aulas aqui vai ser a professora Aliciane, está certo? Conversei com ela, na semana que vem aí, daqui 10, 15 dias aí, da data de publicação desse vídeo, essas duas aulas aí já devem estar disponíveis para vocês. Fechou, meus amigos? Olha aí, professor, quem que é a professora Aliciane? A produção não colocou aqui a foto dela, então não tem problema, né? Felipinho, coloca um trecho de um vídeo da professora Aliciane aí, para a galera conhecer a professora, para quem já conhece, revela e para quem não conhece, vê a professora Aliciane. De volta, gente, e última competência. Última, que eu estou falando, né? Mais um artigo e estaria antes, mas eu deixei para a gente falar por último. Legal, hein? Bacana. Vamos lá. Professores, geografia, professor. Geografia é outro recado importante. Nós já estamos em fase final de contratação de um novo craque do time. Já estamos aí nas tratativas, quase finalizando, para trazer um super craque aqui para o LAC Concurso de Geografia. Podem ficarem tranquilos que vocês não vão ficar sem aula. Compromisso nosso. E outra coisa, gente, tudo que nós estamos falando aqui é compromisso do professor Luiz Antônio. Compromisso. Eu sou coiabano, matogrossense, moro aqui com muito orgulho, trabalho aqui. O pessoal me conhece na rua, conhece o nosso trabalho. E se alguma coisa que o professor falou nesse vídeo e eu não cumpri, eu quero que você encaminhe um e-mail me cobrando, tá certo? Me cobrando, se eu não cumprir, eu vou devolver o seu dinheiro. Aqui é papo reto. Professor, tem mais coisas? Tem. Agora, aulas minhas, que ainda faltam ser gravadas. Tá certo? Nós temos aqui, ó, o código de ética funcional. Tá certo? É a lei cumprimentar 112. Nós temos aí uma foto do nosso grande amigo aí, parceiro, o professor Pedro Silas, que é o nosso professor, professor Vitalício do site. Temos aqui esses assuntos ainda, que não estão disponíveis, mas estarão disponíveis. Eu vou preparar essas aulas aí no final de semana, para a semana que vem, ó, começar a gravar todo o vapor. Papel do Estado é a atuação do governo das finanças públicas, formas e dimensões de intervenção da economia, convênios e termos similares, sistema de cadastro unificado de fornecedores, SICAF, cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIN, sistema de gestão de contratos, SINCOM e conhecimento de CIAP. CIAP. Aulas gravadas por mim. Compromisso, que eu vou gravar essas aulas exclusivas para a galera aí. Professor, banco de questões. O que é isso aqui? Isso aqui, vocês, todos os alunos nossos matriculados terão direito, acesso a questões desse curso. Quero firmar o compromisso de vocês aí de gravar mais 500 questões, no mínimo, para vocês se exercitarem. Quer ver como é que é a vinheta do banco de questões? Felipinho, roda a vinheta para nós aí. Bacana, hein? Grande produto nosso. Bacana, isso aqui vai ajudar muito os alunos, né? Professor, como é que funcionam as coisas? É muito simples. Aqui no LAC Concursos, você pode assistir os vídeos quantas vezes desejar e na hora que quiser. Claro, dentro do seu período de acesso. Não tem restrições. Está certo? Fechou, né? Professor, se eu estou falando da metodologia do Personal Coach, quando que iniciam as aulas? Olha só, as aulas iniciam agora, super confirmado, dia 29 do 7. Está certo? Segunda-feira, o Personal Coach é a primeira meta. Professor, eu quero me matricular agora, eu vou ter aula. Claro, você vai lá, já viu no site. Você tem dezenas de vídeo-aulas já disponíveis. Você pode iniciar seus estudos. Quem inicia os estudos primeiro? Claro, né? Manda ver. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Professor, no contrato, eu vi uma cláusula lá de formação de turma. Eu sou proprietário do site e afirmo para vocês o seguinte. Já está confirmado o concurso da Assembleia. Então, podem se matricular. Independentemente do número mínimo ou não de matrículas, nós iremos fazer esse curso. Principalmente porque esse curso aqui da nossa cidade é bastante esperado. Fechou? Então, não percam a primeira meta, dia 29 do 7. Está certo, gente? Personal Coach. Treinamento pessoal de concurso. Se você cumprir as metas aqui que a gente vai orientar, propor para vocês, você vai ficar muito competitivo, cara. Pode ter certeza disso, né? Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai acreditar. 60 dias de acesso. Está certo? 60 dias de acesso. Você vai ter aí um valor de R$ 150,00. Um curso completíssimo para nível superior, técnico-legislativo. E todo esse suporte pedagógico e mais o banco de questões. Nós vamos fazer... Compromisso meu, para quem me conhece sabe disso. Nós iremos fazer o melhor curso, a melhor preparação da Assembleia Legislativa. Se você não conhece, eu convido a você se matricular no nosso site. Que eu tenho absoluta certeza que você não irá se arrepender. E nós iremos fazer de tudo, mas de tudo para não decepcioná-lo. Professor, é por mês? Não. É uma única vez que você paga no ato da matrícula. Ok, meus amigos. Então, convido vocês a se matricular no LSC Concurso. Sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau.